Para quem você está telefonando? Para o Caipira, eu vou dar um trote dele. Coitado. Então amanhã vamos providenciar as fantasias. Você sabe que eu estou quase indo? Não, não é por causa dessa bobagem de mulher não que você está pensando já. É só para ver como é que funciona aquilo lá. É que é pecado, é, hein? Que nada. Uma brincadeira à toa, brincadeira inocente. Ninguém vai ficar sabendo de nada. Vamos fingir que não sabemos de nada. Não vai dar certo, Marina. Se eles veem a gente no baile, desce além de nós. Não, não tem perigo, não. Vamos fantasiadas. Eu, de capa vermelha. E com o leque de plumas brancas. Aqui na cidade é assim mesmo, Sr. Polidone. Com o tempo o senhor vai acostumar. O senhor vai ver. Nunca. Eu agora na cidade, eu quero fazer coisa que na roça eu nunca pude fazer. Eu quero ir na missa todo dia. Eu quero de tarde assistir a benção do Santíssimo. E vou falar para você, já fiz proposta para entrar para a Irmandade de São Benedito. Tem razão. O senhor é um marido muito fiel. Também não vamos exagerar. Não vou dizer que eu seja assim uma maravilha, né? Mas, sabe como é? A gente é homem. Um dia eu posso sofrer a influência do meio. Mas, por enquanto, graças ao bom Deus, eu estou inabalável. Ah, compreendo. Para quem você está telefonando? Para o Caipira. Eu vou dar um trote dele. Coitado. Como vai, amor? Tudo bem? Quem está falando? É a Filoca, meu anjo. Não, você não me conhece. Mas eu... Eu não conheço ninguém com esse nome. De agora em diante, vai ouvir sempre. O quê? Gostaria de me conhecer? Claro. Seria um prazer. Sabe? A sua voz me agrada muito. Parece que o destino está ajudando o nosso encontro. Marina, vem cá. Como é que nós podemos fazer? Vai ter um baile de máscara fabuloso. Poderíamos nos encontrar lá. No clube? Sei, sei. Eu já estive lá várias vezes. Quer dizer, então, que eu tenho que ir fantasiado? Claro. Pois o baile é de máscaras. Não. Eu quero que você leve um amigo, porque nós vamos em duas. Tenho. Espera um momento que a minha amiga vai falar com você. Alô, benzinho. Então, estamos combinados? Vou de capa vermelha com bordados prateados e um leque de plumas brancas. Minha amiga, capa azul e leque de plumas pretas. Vai ser bárbara, não acha? Então, eu vou levar um grande amigo. Meu sogro. Que sem vergonhas. Já estou até arrependida de ter vindo para a cidade. Não chora, mãe. Eu tenho um plano excelente. Quem vai a esse baile somos nós. Hã? Nós? Cruz credo, Marinho. Você tem coragem de falar uma coisa dessas? Isso mesmo. Então, amanhã vamos providenciar as fantasias. Você sabe que eu estou com agindo? Não, não. Não é por causa dessa bobagem de mulher, não. Que você está pensando já. É só para ver como é que funciona aquilo lá. É que é pecado, é. Que nada. Uma brincadeira à toa, brincadeira inocente. Ninguém vai ficar sabendo de nada. Vamos fingir que não sabemos de nada. Não vai dar certo, Marina. Se eles veem a gente no baile, desce a lenha em nós. Não, não tem perigo, não. Vamos fantasiadas. Eu, de capa vermelha. E com o leque de plumas brancas. O que é isso? Trocou de fantasia? Roubaram a minha fantasia e eu me desapertei com essa. Vamos embora daqui antes que o dono apareça. E depois isso aqui não é lugar para namorar mesmo. Uma claridade, vamos inventar lá doendo em nós. Vamos embora daqui, aqui não dá para... Vamos embora. E para onde é que nós vamos? Nós podemos ir lá para nossa casa, mas é numa condição. Qual é? A do tesílicos ar-vendado. O que é esse ar-vendado? É tapado? É tapado, sim. Porque a nossa casa, o caminho ainda é segredo. E lá também a gente tira a máscara, né? Então vamos de perto que o negócio aqui está perigoso, né, gente? E aí A do tesílicos ar-vendado. A do tesílicos ar-vendado. A do tesílicos ar-vendado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL